Pucotó, 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 Pucotó Opa, cavalinho, Opa, cavalinho Pucotó, 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 Pucotó Opa, cavalinho, Opa, cavalinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Bentevi, 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 Bentevi Olha o passarinho, olha o passarinho Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi Olha o passarinho, olha o passarinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavaninho, Opa, cavaninho Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavaninho, Opa, cavaninho Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavaninho, Opa, cavaninho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi Olha o passarinho, olha o passarinho Bem-te-vi, 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 bem-te-vi Olha o passarinho, olha o passarinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavalinho, Opa, cavalinho Pocotó, 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 Pocotó Amarelinho resolveu mudar de cor Zoltita, colorida e azul, ele de cor Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, Pocotó Um patinho que era bem, mas eu não vou dar de novo Eu te faço morrida e amarelo, eu me fico Um patinho amarelo, um patinho amarelo 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 O patinho vertinho, o patinho assim, o rezolou eu mudar de mala, assate na coloridade, contactou O pate vermelho e o patinho vermelho, o patinho vermelho, o patinho bem vermelho O patinho bem velhinho, o rezolou eu mudar de mala, assate na coloridade, assate na coloridade E o patinho verdinho, e o patinho verdinho, e o patinho verdinho, e o patinho que era bem, que só no campo da se pôr, o lute na florida e a parede lá se pôr, E o patinho amarelo, e o patinho amarelo, e o patinho amarelo, e o patinho amarelo. Música Mas eu sou do Gui, um beijo Pão, 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 pão de queijo Mas eu sou do Gui, um beijo Pão, 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 pão de queijo Mas gostoso que um beijo Pão, 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 pão de queijo Quem que a minha festa tá pronta? Mas gostoso que um beijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Fica tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Fica tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo P dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Você disse que tem de gado? Não quero mais ver Do lado de um tia-tia-tia Balança, balança, balança o ombro Balança, balança, balança o ombro Balança, balança, balança Para o balanço do ombro Ela te desafiar Pulando, pulando, pulando igual a gato Pulando, pulando, pulando igual a gato Pulando, pulando, pulando sem carro Na pulada do macaco Eu vou te desafiar Até agora foi fácil Vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedalando a bicicleta Eu vou te desafiar Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando sem parar Na remada do barquinho Eu vou te desafiar Cavalga, 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 cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho Eu vou te desafiar Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia, esquia o magnete No danco, no dame, no dame sem parar Essa dancinha, cavalga, cavalga o cavalinho Não vai ficar Descansa, descansa, descansa Um pouquinho Cochila, cochila, cochila gostosinho Dormindo, dormindo, dormindo até roncar O despertador tocou Tá na hora de acordar Adora, 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 adora se atrasado Esmolva, peia, tomala e gelado Correndo, correndo, correndo pra ganhar Essa é nossa campeã, uma compulsinha Uau, outra noção que tem mesmo girar Parabéns O grande profil é você Fui ao mercado comprar café Fui ao mercado comprar batata roxa Fui ao mercado comprar café Fui ao mercado comprar café E a funiquinha sobeu no meu pé Fui ao mercado comprar batata roxa E a funiquinha sobeu na minha coxa Eu sacudim, sacudim, sacudim 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 Eu sacudim, sacudim Sacudir, sacudir Sacudir, sacudir Memes do pintinho amarelinho Quando o preguiçoso da família Resolve fazer alguma coisa Sim, sim, sim Voa, voa, voa velhinha Voa, voa com suas asinhas Mais uma é o que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Voa, voa Voa, voa Mais um mel Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voando, voando, uva de flor em flor Voando, voando no céu Voa, voa velhinha Voando, voando, uva de flor em flor Voando, voando no céu Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voando, 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 vo Transcrição e Legendas Pedro Negri